O confronto ocorreu no bairro Planalto, em Pato Branco, onde dois homens foram flagrados pela equipe da Rotam após a Central de Operações Policiais do 3º BPM receber uma ligação de que estaria acontecendo no local um assalto com reféns. A equipe Rotam estava em patrulhamento próximo e chegou rápido no local. Deu voz e abordagem, esse assaltante não acatou, estavam empunhando uma arma de fogo e para evitar uma injusta agressão foram efetuados disparos pela equipe Rotam, os quais vieram atingir esse indivíduo que caiu e foi constatado posteriormente o óbvio. Nós levantamos que ele teria aproximadamente 30 anos. Faz mais ou menos 10 dias que houve uma tentativa de assalto a esse mesmo local. Não podemos confirmar que seriam esses dois elementos, mas também não podemos descartar. Foram recuperados R$ 3.287,00 em dinheiro e R$ 16.136,00 em cheques e um revólver calibre .32, além de uma moto. Três reféns foram soltos sem ferimentos. Agora, segue o caso na tentativa de identificar e capturar o segundo suspeito, que fugiu por uma janela nos fundos do mercado no bairro Planalto. O proprietário do mercado será ouvido como testemunha-chave do caso.